Voltamos aqui com a A, valeu pela tua companhia, vamos falar agora de futebol digital, vamos lá então, Iveson Lohan, tudo bem? Mostrei o Iveson. Iveson, quanto tempo tu joga o futebol digital, Iveson? Eu jogo desde o PS2, comecei a jogar profissionalmente em 2012, em 2013 comecei a jogar a campeonato online com os melhores do Brasil, felizmente consegui ser campeão também e offline também ganhamos campeonatos que tinha, é isso. Tu é campeão da última seletiva, né? Isso, da primeira seletiva. Ah, perdão, da última que foi realizada e a primeira da Copa Manaus, que é isso. Da Copa Manaus, que é isso. Ele estava naquele vídeo lá, que estava jogando, aquela turma que estava jogando, como foi que tu começou a jogar? Foi através de alguém ou... Como é que começa a jogar o futebol digital, os jogos digitais? Eu via meu primo William jogando, que ele era campeão amazonista com o PS2, aí eu comecei a jogar também, queria chegar ao nível dele e depois daí comecei a jogar. Qual é o horário que tu joga, que tu treina? O Renato, por exemplo, meu amigo Renato, joga a madrugada toda, não sei como é que ele é de hoje. Ele trabalha às 6 da manhã, então às 7 da manhã, 8. Qual é o horário, quanto tempo tu passa jogando? Na média de 5 horas por dia, treinando para tentar ser campeão, né, desse campeonato feito pela Federação, FDVAN, e é isso. Ontem tu jogasse? Ontem joguei online só. Que horas? No campeonato. À noite. Até que horas? Até que horas, até umas meia-noite e meia, jogando. Qual é o time que tu costuma jogar ou que tu gosta de... Real Madrid, porque no ataque é bom, fisicamente também na zaga, e é o time que é apto para ganhar o campeonato. É a característica do jogo que é feita, o sistema para o Real Madrid, o time forte, o time forte conhecido, né, e é isso. Las Palmas. É. Las Palmas do jogo, não dá para golear o Real Madrid, não? Dá, dá de 7, 8. É isso aí, depende do nível. Aí dá para zoar, né? Dá para zoar. Agora, o Real Madrid, porque é o jogo do Real Madrid, é bom, ou porque tu torce para o Real Madrid? Torce para o Real Madrid basta, só que nesse jogo o Real Madrid é melhor, e tem que jogar com o melhor para ser campeão. E para o torneio que está pintando? Ah. Como é que tu está? Estou treinando, o meu foco é ser campeão domingo da Copa Manaus e estou de Real Madrid. Está de Real Madrid? A turma já te cobra porque tu ganhasse a primeira seletiva? Já, fala que estou treinando direto e tal, é isso aí. Quem é o cara que, de repente, pode ser o grande adversário? É o alemão, ele joga muito demais. Alemão? É um companheiro de gol. Ibson Lohan, jogador há quanto tempo mesmo, Ibson? Desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos, está agora com? 18. 18, tem praticamente o dobro da idade dele, né? 9 mais 9, 18. Obrigado pela visita. A gente fica lá da Copa Manaus, a segunda, não é, Daíl? Segunda Copa Manaus que acontece, primeira, perdão, que acontece nesse fim de semana, aqui na capital amazonense. Local? Rua Barreirinha. Rua Barreirinha. É ali no bairro da União? Lá no bairro da União. Lá no bairro da União. A gente vai, agora vamos, vamos preparar. Vem comigo. Vem comigo que é pra gente poder falar aqui com o Gabriel Seixas. Né? Perfeito. E a gente vai agora, opa! Excelência chegou, já chega a gente mudando tudo. Já de cara, mano. Põe assim, né? Tá acabando a semana, já. Obrigado, obrigado pela força. O homem comandou o esporte aqui no canal AmazonSat nessas férias. Não tive o privilégio de fazer um tour pela Europa, depois achei pela região norte algo mais modesto, foi pra Roraima, mas bem-vindo de volta, mano. O que que a gente pode, vamos dar uma sacudidela? Farte no fim de semana, passa pelo Santos? É, esse fim de semana já tem bastante jogo pela Copa Verde, né? Os campeonatos estaduais vão parar, pelo menos aqui no norte. A gente tem o Farte contra o Santos da UAPA, duas equipes que além da Copa do Brasil ainda não jogaram, de fato, pelos estaduais na temporada. O Farte deixou uma boa impressão contra o Vila Nova, apesar da eliminação, é um regulamento até, não digo injusto, mas cruel, né? Pros times menores que jogam em casa e que jogaram na primeira fase. E o Farte não teve, por exemplo, uma disputa de pênalti pra tentar essa classificação. Deixou uma boa impressão e enfrenta o Santos da UAPA, que ainda não jogou em casa na temporada. Levou seu jogo contra o Vasco pra Arena Pantanal, agora vem pra Manaus e só no jogo de volta vai ter a oportunidade de jogar diante do seu torcedor. Além desse jogo, a gente ainda tem o Galvez enfrentando o Paysandu. O Galvez que surpreendeu, né? Eliminou o Nacional, que tradicionalmente é um dos times aqui do Amazonas com maior potencial de investimento. Tem outro bom jogo, inclusive, entre o Atlético Acreano e o Remo. Atlético Acreano que foi a grande sensação do futebol do norte no ano passado. Quase conseguiu, né, Amarildo, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Manteve, inclusive, aquela base com o Polaco e companhia que vieram pra Manaus, né, jogar o Campeonato Amazonense com o próprio Álvaro Miguez, que segue como treinador do Atlético Acreano e enfrenta um Remo que vem embalado. Ganhou o Repar no Campeonato Paraense, é o líder da sua chave. Então, é outro jogo também que promete bastante. Rodada cheia na Copa Verde esse fim de semana. Vamos falar de seleção, a convocação que saiu, a relação de nomes. Tem aí a relação? A gente tem na tela, inclusive, o site da CBF, olha só, seleção convocada para os Jogos de Março. Não, poucas mudanças, viu, Amarildo, mas a gente tem três novidades. A primeira é ali no gol, ó, o Ederson do Benfica, que não vinha sendo chamado. Aliás, primeira convocação para a seleção principal, ele substitui o Alex Muralha, que vinha sendo chamado. Ali no meio campo a gente tem, ó, depois do Casemiro, Diego do Flamengo. Então, o Flamengo segue com um jogador na seleção brasileira. O Muralha ficou de fora, mas o Diego foi chamado na vaga do Lucas Lima, do Santos. De fato, o Diego vem em melhor fase desde o Brasileirão do ano passado. E lá no ataque, outra novidade também na convocação da seleção brasileira. O Gabriel Jesus, que é o titular, é o camisa nova da seleção, está ausente. Teve uma lesão grave pelo Manchester City, quem vem no lugar dele é o Diego Souza, jogador do esporte, que não é um atacante de ofício, mas já jogou, inclusive, Amarildo assim, dessa forma, naquele jogo que a gente, inclusive, transmitiu pelo AmazonSat, o jogo da amizade entre o Brasil e a Colômbia. O titular, confiando, de fato, no Diego Souza como um falso nove, é uma opção nessa convocação do titular, com poucas novidades, mantendo aquele grupo que colocou o Brasil do sexto lugar, estava fora da zona de classificação pela Copa do Mundo, hoje o Brasil é o líder praticamente garantido na Rússia 2018. Excelência. Pelo Lakers, eu não vou nem falar. Está difícil, hein, Amarildo? O United está na decisão da Copa da Inglaterra. Foi campeão. Não, isso ganhou. É, Amarildo me deixou vendido. É verdade. Mas está chegando o campeonato inglês, vai ser campeão. É a reação, né, Amarildo? E o Norte chegou, tchau. Vai papar tudo? A gente espera, né? E o teu time aqui no Amazonas? Eu te amo. Um dia eu como. É, não vamos revelar ainda, não. Um dia eu como. Mas na verdade, eu torço para que o futebol da região norte cresça, a gente conheça a realidade, passa a conhecer a realidade, que é impressionante. Valeu, Celência. Eu que agradeço. Quase que ele pega o Gabriel e não vai para as peras, sabe? Quase, hein, Amarildo? Vamos nessa. Fim de semana chegou. Tchau, pessoal. Almoço é com o senhor hoje, tá? Comigo. É, o senhor paga hoje. Quem volta de férias tem que pagar. Pronto, eu pago. Deixa eu... Só meu convidado. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, Emerson. Obrigado, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.